A minha alma tem sede de vós e vos deseja o Senhor. Bem-vindo a você que nos acompanha em mais um programa Salmos em Sua Essência. Hoje nós estamos celebrando o 32º Domingo do Tempo Comum e a liturgia nos traz o Salmo 62, que tem o seguinte refrão. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, Senhor. Este é um hino de exaltação, de louvor a Deus. E louva principalmente uma alma que tem sede de Deus. O salmista vai nos mostrar nesse Salmo que a sua vida será sempre uma bênção continuada. E ele nos propõe um desafio, que nós consigamos, diante das perseguições, sofrimentos e desalentos, louvar e bem dizer a esse Deus que a sua alma anseia. Portanto, fica o convite a nós, que nós possamos ser homens e mulheres que levantam com sua boca louvores a Deus. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa. Fique com Deus e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir as nossas redes sociais. Até a próxima semana.